Olá, que bom te encontrar aqui em mais uma quinta-feira para refletirmos sobre as nossas emoções. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pensou que alguma emoção sua iria durar para sempre? Já teve a sensação que algum sentimento demorou a passar e como consequência você ficou com medo que ele não fosse embora? No Chai Terapia de hoje nós vamos responder a seguinte pergunta. Será que as minhas emoções vão durar para sempre? Se eu estou falando para alguém que já teve algum episódio de ataque de pânico, nós sabemos o quanto isso pode ser assustador. O nosso coração dispara, a nossa respiração fica mais curta, são tantas sensações intensas que é realmente muito desconfortável e temos a impressão que aquilo vai durar para sempre. Porém, sabemos que todos os ataques de pânico chegam ao fim, duram alguns minutos, mas aos poucos o seu corpo vai se regulando e tudo volta ao normal. Se você não teve um ataque de pânico, talvez você já tenha se percebido pensando frases como Essa tristeza não vai acabar, jamais poderei ser feliz novamente, minha raiva vai durar para sempre. Essas frases e tantas outras mostram as crenças que temos sobre algumas emoções mais intensas e essas crenças podem dificultar a forma que encaramos essas emoções. Não podemos nos esquecer que as emoções trazem informações importantes sobre o que realmente importa para você. Se você está se sentindo triste, por exemplo, não despreze esse sentimento. O que a sua tristeza está querendo te mostrar? Alguma necessidade sua não foi atendida? Algum valor seu foi ferido? Lembre sempre dessa frase, emoção não é sentença, é informação. Um fato interessante é que nós temos o que podemos chamar de estimativa do afeto. É o que pensamos sobre a durabilidade das nossas emoções. Não são apenas nas emoções mais intensas e desconfortáveis que temos a sensação que elas durarão para sempre. Quando pensamos, por exemplo, em comprar a nossa primeira casa própria, temos a expectativa que ela nos deixará para sempre alegres. Quando, na verdade, sabemos que mesmo estando muito felizes com aquela aquisição, em algum momento nos sentimos mais calmos e menos eufóricos. Assim como as emoções mais desagradáveis vão embora em algum momento, as emoções mais confortáveis também passam. Porque o nosso corpo precisa voltar ao seu estado normal, se regular, encontrando novamente seu equilíbrio. Eu quero te levar hoje a refletir que a sua forma de pensar sobre aquilo que você sente vai te ajudar a lidar bem ou mal com aquela emoção. Existem alguns estudos que mostram que a crença que a emoção vai durar para sempre é um grande fator que aumenta a depressão, por exemplo. Afinal, se eu penso que a tristeza nunca irá embora, eu vou cada vez mais me sentir deprimido e ansioso. Todas as vezes que pensamos que uma emoção vai durar para sempre, a grande tendência é eu evitar aquela emoção. Eu quero te mostrar que da mesma forma que você tem o poder de pensar que as suas emoções vão durar para sempre, você também tem o poder de pensar que elas são passageiras, que podem trazer mensagens importantes sobre como você funciona, te ensinando, quem sabe, alguma lição valiosa sobre a vida. O que você pensa sobre as suas emoções vai te levar a outras emoções, podendo ser emoções de esperança, eu sinto que eu cresço mesmo na dor, ou desesperança, não tenho saída para isso que eu sinto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse pensar que as suas emoções são passageiras, isso te ajudaria a enfrentar com mais leveza aquilo que você sente? Pois bem, você pode pensar porque isso é verdade, aquilo que sentimos vai passar, talvez em um período mais longo do que gostaríamos, ou às vezes mais rápido do que pensamos, mas de qualquer forma, não estamos condenados às nossas emoções. Eu espero que mudar essa crença sobre aquilo que você sente, te ajude a encarar as emoções de uma forma mais leve. Eu fico por aqui, desejo um ótimo restinho de semana para você e te encontro na próxima quinta-feira em mais um Chai Terapia. Até lá!